Casar? Não, eu compro dois S. É você mesmo? Sim. Oi, mãe! Oi, pai! Oi, minha irmã! Consegui, graças a Deus! Vou trazer você aqui no Brasil! Vocês vão conseguir viver muito melhor, muito bem! Vou tirar você dessa guerra, graças a Deus! Prometi você e consegui, mãe! Consegui, pai! A gente vai ficar junto pra sempre! Ninguém vai conseguir tirar a gente de nós! Vamos morar aqui no Brasil! Mãe, consegui, pai! Consegui! Te amo, Brasil! Obrigado! Bom, Brasil!